Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer aqui mais uma série de vídeos no canal do... Oh yeah! Então, qual é a ideia? Tem um tipo de exercício que eu não faço faz um bom tempo e que eu vi que realmente pode ser uma boa para mim. Eu recentemente, como eu falei para vocês, eu participei de um workshop com o Mike Azevedo, que é uma das minhas principais referências de arte. O cara é sensacional. E o que eu estava pensando? Lá naquele workshop, era um workshop sobre como estudar. E uma das coisas que o Mike falou é essa ideia de estudos de observação e depois você pegar o que você aprendeu com esse estudo e aplicar num personagem original. Então, eu vou fazer isso aí dividido em duas partes, né? Porque realmente eu estou fazendo separado. Então, um dia eu vou fazer um estudo de observação logo pela manhã e no dia seguinte, logo pela manhã também, eu vou tentar retomar aquilo que eu fiz no dia anterior e criar alguma coisa original de imaginação. Então, essa é a ideia, né? Tentar aplicar aquilo que a gente aprende de alguma forma em um personagem novo, né? Não só copiar por copiar. Porque é muito fácil você começar a fazer exatamente uma coisa que ele comenta lá, que é desligar o cérebro e só ir copiando, sem prestar atenção no que você está fazendo de verdade, né? Sem prestar atenção em como isso está batendo com a geometria daqueles objetos, daqueles planos que você consegue ver na superfície das coisas ali. Então, isso é muito importante, é você tomar uma atitude, vamos dizer assim, uma cópia ativa, né? Não uma cópia passiva em que você está só olhando e fazendo, copiando pixel, né? Você não está fazendo isso, né? A gente está tentando ver toda a estrutura que existe ali por debaixo e tentar entender como que a luz e as coisas funcionam. O meu objetivo com este estudo aí era tentar entender um pouquinho mais de uma das coisas que me dá muito problema ainda, né? Que são os brilhos especulares, os highlights e coisas assim. Eu ainda tenho muita confusão sobre onde eles vão aparecer dependendo do tipo, do formato que está acontecendo ali. Então, foi muito interessante ver, fazer essa arte aí, né? Fazer esse estudo, porque o que acontece? Justamente nesse desenho, a gente tem vários formatos que são diferentes e eles vão rebater um highlight especular diferente, né? Um cilindro vai ter isso em algum lugar, né? Enquanto uma face quadrada, e dependendo do ângulo que ela está também, vai exibir isso de uma maneira diferente. Então, isso foi muito bom para mim, só para tentar dar uma esclarecida. Também tem esse esquema de tubos, né? Que nem tem esse fio aí. Então, o especular dele vai estar meio que super esticado, distribuído pelo fio. Enquanto na face ele vai andar pela aresta, né? E normalmente aí, numa face cilíndrica, ele vai também ficar esticado no meio. Ou dependendo do posicionamento da luz, né? Ele vai andar pelo canto ali, onde aquele cilindro vai se conectar com alguma outra superfície. Então, é interessante ver como que os brilhos vão se arrastando pelos objetos e pelos cantos do desenho, pelas quinas das coisas. E eu queria justamente pensar muito sobre isso e ver isso aí acontecendo e copiar tudo isso, né? Fazendo esses registros daquilo que eu estou vendo e tentando entender o que está acontecendo ali por trás. Então, isso com certeza, galera, é o tipo de exercício que eu consigo recomendar muito para vocês. É o tipo de coisa que, na verdade, deveria fazer parte aí do meu dia a dia. E esse é o meu novo objetivo, é tentar sempre, aqui de manhã, fazer um desses. Meu objetivo era fazer um desses e gravar um sketch time também. Mas eu não consegui, porque eu acordei uma hora mais tarde do que eu tinha planejado. Porque quando eu acordei na hora certa, eu vi, nossa, eu não estou bem. Então, eu deitei mais um pouquinho. Mas a minha ideia é começar a me acostumar a acordar bem mais cedo, para que eu consiga fazer um desse daí. Nesse aí, eu gastei por volta de 45 minutos nesse estudo. Eu queria ter gastado uma hora completa, mas eu vi que eu já tinha chegado ali no que eu achava que era legal para esse estudo. Então, eu não vou ficar aqui me estendendo demais nessa mesma atividade. Eu acho que já está beleza aqui. E aí, eu parti para editar esse vídeo. Mas o que eu quero fazer amanhã, eu vou tentar mesmo me esforçar para fazer isso, é continuar esse estudo, pelo menos com mais uma hora, fazendo um personagem que tenha metal e que tenha alguma coisa assim. Ou, nem que seja um personagem, mas que seja outro objeto, mas que seja um objeto novo, que eu vou bolar da minha crânio, sairá de mim ou cabeça. Ou qualquer outra coisa mesmo. E eu queria também gravar o Sketch Time junto com isso. Eu não queria fazer somente uma coisa por dia. Eu queria fazer duas coisas por dia. Lógico, talvez eu poderia postar o Sketch Time no dia seguinte, para não ficar dando um flood aqui, apesar que ia ser legal. Também não sei se eu consigo editar dois vídeos na mesma manhã. Mas pelo menos eu quero fazer o desenho, gravar ele, nem que seja para editar e subir no dia seguinte. Eu queria também sentar e poder gravar um Sketch Time de vez em quando aí para vocês. Porque é um tipo de coisa que eu gosto muito de fazer e eu acho que ajuda vocês para caramba. E eu espero realmente que tenha um impacto legal aí. Mas, galera, a ideia realmente é... Eu acho que realmente o importante é você botar a mão na massa, né? E esse workshop do Mike Azevedo, feito lá pela ICS, realmente abriu os meus olhos para uma coisa que eu sabia. Mas tem muitos fatos, né? Muitas coisas que você sabe da vida, mas você simplesmente não digeriu ainda. Ou a ficha não caiu, né? Alguma coisa assim acontece. A minha ficha caiu do canal um tempo atrás, que eu falei Nossa, eu tenho uma chance muito legal aqui de construir uma coisa incrível. Se eu tivesse mais frequência, se eu pudesse me organizar para gravar sempre um vídeo. E eu estou tentando fazer isso no máximo que eu consigo, né? Lives no final de semana e vídeos todos os dias, né? Esse está sendo o meu objetivo aqui. E porque caiu minha ficha. Falei, nossa, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer. E se eu não fizer isso, meu canal talvez nunca cresça. Então, a única chance disso dar certo é se eu me esforçar muito. E com desenho, às vezes a gente fica esperando, né? Cair um segredo ou dropar uma técnica ou alguma coisa assim. E na real, gente, é a mesmíssima coisa. Você vai começar a melhorar, né? Quando você começar a treinar, que nem um maluco. E você vê que não tem outra forma, senão um baita de uma trabalheira, né? E no caso, eu cheguei num nível que eu conheço um pouco do básico. Que foi apresentado para mim por um monte de gente na internet que fez um monte de tutorial. E hoje eu sinto que eu tenho as condições para treinar sozinho. Igual aprender um idioma, né? Você sabe o básico. Depois você começa a poder avançar um pouquinho mais sozinho. Mas para isso eu tive que buscar ajuda com quem sabe mais do que eu, né? Por isso que eu fui lá perguntar, né? Fazer esse workshop com o Mike Azevedo. Que com certeza sabe mais do que eu disso tudo. E foi sensacional a minha experiência. Eu gostei bastante mesmo do workshop. E agora o nosso desafio, né? Eu comentei aí com vocês também no outro vídeo. O desafio nosso é produzir pelo menos 10 estudos como esse daqui. E enviar para eles porque vai rolar aí um portfólio review, né? Essa é a parte legal de você pagar as pessoas. Você consegue o tempo delas, né? Na real é isso que você faz, né? Você está trocando tempo por tempo. E lógico, a preferência dos estudos lá não são estudos assim de observação. Porque no final das contas tem muito pouca coisa que você consegue falar sobre um estudo desse. Mas a ideia é pegar esses conceitos aí que eu estou vendo aí, né? Desses brilhos, desses amassados, dessas quinas, desses cantos, desses highlights. E de tudo isso e de como a luz, né? Está colorindo o metal. Eu quero pegar tudo isso e aplicar em um personagem ou numa arte feita de imaginação. Eu provavelmente vou usar o meu desenho como referência. Vou deixar ele ali no canto e vou tentar utilizar tudo que está acontecendo ali para criar alguma coisa. Talvez vai ser um robô. Talvez vai ser, não sei, vai ser alguma releitura disso daí. Eu espero que fique maneiro. E com esses, né? Com esses pelo menos 10 desenhos eu vou ter aí um feedback e vamos ver o que acontece. Isso também, galera, é uma coisa que eu planejo fazer no futuro do meu curso. É a ideia de ter uma sessão assim mais de análise e revendo o trabalho de vocês, né? A primeira ideia do curso é simplesmente o acesso a um conteúdo digital. A aulas gravadas, né? Que tem ali a essência do meu processo e daquilo que eu faço para desenhar, para ilustrar e para colorir, né? Não só os processos, mas também os conceitos. Então essa é a ideia do meu curso. Porém, eu quero fazer aí uma evolução disso no futuro, que é realmente dando um feedback na sua arte, fazendo um overpaint, fazendo um feedback sensacional assim mesmo. Lógico, vai ser uma classificação mais carilda, porque, lógico, é mais tempo que eu vou ter que gastar em você, né? Na sua evolução. Então para tudo isso tem que ter aquela troca. Mas isso são todas as ideias que a gente vai botar para ativar aí no meio do ano para frente. Vai ter muita coisa legal aqui acontecendo no canal com os cursos e com esse todo tipo de produto que a gente vai bolar aqui neste canal do Palavra Nerd. E este é o nosso estudo de observação aqui concluído, copiando essa lâmpada maluca aí, feita com pedaços de canos metálicos cheios de soldas e de quinas e cantos e tubos e coisas. Eu adorei fazer isso, foi muito diferente das coisas que eu normalmente faço e eu estou sentindo uma vontade muito grande de misturar de novo esses geométricos básicos como cilindros e cubos e quadrados e formas e quinas e cantos. E isso é o que eu vou aplicar no próximo vídeo que vocês vão ver aí. Então é isso aí, galera. Fica aqui com mais duas sugestões de conteúdo e a gente se vê no próximo. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou! Tchau! Tchau!